Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Voltamos com Roblox aqui no KFC. Nossa, KFC é uma lanchonete que eu gosto bastante. Ué, tá cheio de gente no KFC? Tem um Mac ali em cima na foto. Então é KFC McDonald's. É, só que você tem que escapar do KFC aqui. Mas peraí, olha ali na frente o Ronald McDonald's. Vai lá. O que eu fiz produção? Morreu. Nossa, aí Ronald, tchau. Eu tenho que fugir de quem? Do Ronald? Nossa, que Ronald estranho. É, então, ele tá com um cara um pouco assustador. Tá meio estranho aí. Você tem que sair do KFC, acho que você tem que ir lá pra fora. Lá pra fora? É. Cuidado aí, ó. É, já vi que eu não posso encostar no vermelho. Eita, encostaram na amarela. Ah, tá boa. Nossa, era ketchup e mostarda. É. Ah, isso aqui eu já sei. Tem que escolher. Opa, não é o do meio. É, vai seguindo. E agora? Do meio. Ah, não, perdi. Parece que é óleo de cozinha quente derramado no chão. Caminho nas batatas fritas certas pra sair. Ah, isso é batata frita. Ah, aqui é esquerda. Reto. Quase que eu fui errado. Ué, você não tinha ido na esquerda? Não, no meio. Ah. Checkpoint. Ah, não. Morreu. Ah, tem que pôr... Isso aí é coxa? É uma coxa. Parecia pão. Opa. Ah, entrei no baldão. Caio, você tem baldão de frango. O gerente está dormindo rápido. Dormindo rápido? Tente passar sem acordá-lo. Ah, está dando um cochilo lá. Nossa, que fome, produção. Nossa. Não caiu que você tem lanche assim? Só de frango aí, tá? Hambúrguer. Esse... PKXD é mistura. Roblox. Oh, Roblox, produção. Estou falando errado. Estou tentando me concentrar aqui. Nossa, quase que eu caio. É. Que isso? Vai com calma aí. Canudo, será? Olha que batata comprida, ou não? É, essa batata aqui está boa. Eu estou ficando com fome. Só comida? Hum, olha lá. Pepsi não! A tia Flá gosta de Coca-Cola. Eu gosto de Pepsi. E vocês, gente? Deixem aqui nos comentários se vocês preferem Pepsi ou Coca-Cola. Eu mil vezes Coca-Cola. Eu dez vezes Pepsi. Ai, quase que eu caio na cadeira. Nossa, que legal esse jogo. Que isso? É batata em pé ou será que é canudo? Aqui. Tá parecendo que é tudo batata? Olha! Acordei o gerente! Ah, não! Eu entrei na boca dele! Nossa, ele te engoliu. Nossa, olha o que tem no estômago do gerente. Esse gerente, em vez de trabalhar, ele fica comendo. Tem bife, espetinho, ele engoliu até o palito. Peixe! Isso eu acho que é a coxa. Peixe é nova no KFC, hein? Ah, será que tem sanduíche de peixe? Que eu saiba, é só frango. Frango e batata frita. Mais hambúrguer. Nossa, eu tô ficando com fome mesmo. A batata do Mac! É a minha preferida! Olha aqui, ó. Ah, eu fui olhar o Big Mac, dois hambúrguers. Presta atenção! Agora eu estou concentrada. Dois hambúrguers. Dois queijos. Ah, de novo! Eu tô tentando dar uma mordida no lanche, eu acho. Gente, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo. E eu tô gostando bastante que esse canal dá pra interagir com vocês. Nossa, aqui é a barriga dele ainda? Sei lá. Ah! Ué, você pulou lá no meio. Tô caindo fora. Vamos mais pra frente. É, tem que pular nesse quadrado aí. Tá difícil. Nossa, consegui bem na pontinha. Vixe, Maria. Aqui são os ossos de... Frango. Frango? Não pode engolir osso de frango, hein, gente? Nossa senhora. É. Esse gerente aqui tá estranho. Aí é tranquilinho, né? É. E vai cair mais ainda. Oh, escorreguei. De cara no chão. Que isso. E vai do que aí você pode ir correndo, hein? Aí, vai mais rápido. Já tô esperta, produção. É, tá. Bastante. Estava um pouco esperto. Mais ou menos esperto. Oh! Eu perdi meu cabelo. Você tá perdendo tudo, hein? Nossa, eu tô com a cara toda esfolada de escorregar aí. Concentra. Tá perdendo no último aí, ó. Consegui. O que que é essa galinha? Ah. Sei lá. Vai falar alguma coisa. Não falou. Ah, tá aqui, ó. Precisamos encontrar uma maneira de chegar a essa alavanca. Ah, aquela alavanca ali na frente. Ah, nossa. É. Pulando aí. Papo higiênico. Onde será que a gente tá? Vaso sanitário. Não tá lá dentro do... Eu acho que eu saí agora. O gerente. Saiu. Saiu. É, lá na frente tá o checkpoint, ó. Nossa, a hora que eu escorreguei de cara, será que eu tava saindo do corpo dele? Não sei. É, porque isso aqui não é mais o corpo dele. Ah, é. Onde será que isso vai parar? Ai, pensei que eu tivesse caído. Quase, hein. Você caiu, mas caiu no degrau ainda. Ah, tá. Tô concentrada. Nossa, não acaba. É, tô tonta. Tá um lixo. Ué, você tá no lixo? Vou me parar na lixeira. Meu Deus, quanto sanduíche. O que que esse negócio é? É mordida no sanduíche? Não sei ser mordida, ou você tá estragado. Não, tá estragado, porque aqui é lixeira. Ah, ah, será? Nossa, quanto lanche estragado. É, isso é um desperdício. Continuo no lixão. Ai, ela. Pula. Calma, produção. Tá assustado? É, lá. Eu tô tranquila. Nossa, quase você caiu. Precisamos chegar a essa porta. Nossa. Aí, toma um choquinho aí. É, isso aqui tá assustador. Tá indo bem. Ai, pizza. Agora eu quero pizza. Antes eu queria... KFC não tem pizza. Não? Eu nunca vi. KFC pra mim é frango. Ih, você não esperou pra ler o que que o... A galinha tava falando. Estamos dentro. Vamos chegar ao... Respiradouro e escapar. Respiradouro? Estamos dentro da onde também, galinha? Toma. Galinha tá... Oh. Acho que é labirinto aí. Eu tô num túnel. Nossa, que ruim isso aqui. Vai, hein. Vai. Dei de cara. Onde eu vou? Nossa, isso é muito ruim. Só vai. Onde eu vou? Socorro, gente. Saí? Não sei. E agora? Isso eu... Experimenta dar de cara aí. Fui. Ah! Saí. Saí, ó. Nossa, que legal. Olha lá. Finalmente estamos fora. Vamos chegar a esse túnel. Túnel? Ah, lá na frente. Ô, tá correndo. Para, 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 para. O quê? Olha o Ronald ali. Vai lá no Ronald. Você me assustou só por causa disso. Fez eu parar. Dei uma derrapada até. Olha a cara do Ronald. Esse Ronald aí não tá muito bem, não. Acho que ele tá cansado de ficar em pé ali. Ganhei! 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 Eu mesmo, né? Eu mesmo, né? Peraí, parabéns. Pega essa moeda para pegar esse distintivo e confira a nossa mercadoria. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar nos comentários se você prefere Pepsi ou Coca. Pepsi! Coca! Tchau, gente! Tchau, pessoal! Agora vamos comer. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.